Eu te boto, 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 boto Pode ficar tranquilo enquanto cê não goza ou não gosto Eu te boto, 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 boto Pode ficar tranquilo enquanto cê não goza ou não gosto Eu te boto, 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 boto Pode ficar tranquilo enquanto cê não goza ou não gosto Agora eu que tô com fome, tô com fome, tô com fome Tô com fome de bucet Tô com fome de bucet Tô com fome, tô com fome, tô com fome de bucet Eu te boto, 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 boto Pode ficar tranquilo enquanto cê não goza ou não gosto Eu te boto, 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 boto Pode ficar tranquilo enquanto cê não goza ou não gosto Agora eu que tô com fome, tô com fome, tô com fome Tô com fome de bucet Tô com fome de bucet Tô com fome de bucet Tô com fome, tô com fome, tô com fome de bucet E aí Guilherme Duarte Bando de maconheiro filha da puta